Olá investidora e investidora de bolsa você tem um real na bolsa se você tem sabia que já tem que entregar a declaração anual se não sabia tá sabendo agora mas também tá sabendo que eu estou aqui para te ajudar não só com a sua declaração não mas também com seus cálculos mensais de bolsa porque o resultado desse cálculo que você coloca na declaração então eu já vou te pedir o like vou te pedir pra se inscrever no canal ativar as notificações porque é muito melhor receber uma notificação do meu canal do que da receita federal e se a sua dúvida é sobre esse tema aqui ó prepara-se a gente na cadeira porque eu vou explicar de uma maneira simples e de um jeito que você nunca viu antes continua comigo que depois da vinheta eu vou clarear essa dúvida para você é principais obrigações do investidor imagina que você tem um tripé do investidor que pra você se manter em pé na bolsa sem tomar uma rasteira do leão você tem que realmente cumprir esses três pontos que estão aqui é simbolizados por um tripé esse tripé ele é calcular todos os meses as suas operações mesmo que você tenha só comprado você tem que calcular pra atualizar a sua carteira pra quando você vender já ter essa carteira atualizada ou se não vender informar a declaração então assim sempre que movimentar dentro do mês você tem que calcular então o primeiro ponto do tripé é calcular todo mês segundo ponto do tripé pagar a darf troféu todo mês não chama darf troféu não tá gente chama darf mas eu falo que é darf troféu porque se você está vendendo um ativo com lucro você está realmente levantando um troféu né você só paga darf na bolsa quando você realmente tem lucro eu sou perfil vai hoje a gente quase não vende mas às vezes a gente tem que balancear a carteira às vezes você está com muito setor de elétrica muito setor financeiro e às vezes você fala vamos fazer um pouco aqui se você desfaz essa posição com o lucro é darf troféu tipo pra pagar a darf lambei pregar na testa que tá paguei a darf né tem que comemorar então isso aí todo mês paga a darf se tiver você não tem você vai pular esse segundo pontinho do tripé mas você tem que passar por ele você tem que passar pelo cálculo pra você saber se você tem a darf né e se você tem você paga se você não tem todo mundo vai pular para o terceiro ponto do tripé que é declaração anual a declaração anual costuma dizer que ela é a cereja do bolo você vai preparar a massa do bolo ali com os cálculos você vai confeitar o bolo ali todo maravilhoso com a paga pagando a darf e a declaração anual gente se você faz o cálculo todo mês paga a darf todo mês a declaração anual você só vai lá e forma esses valores que você já tem lá é só uma cerejinha do bolo ali pra te proteger do leão e uma coisa importante esse terceiro passo é ele que te protege da receita federal é ali que a receita fala deixa que essa rica quer que essa rica deixa que a declaração dessa rica aí ela olha lá pro seu dividendo murchinho ainda né que esse pingar de indivíduos a capital aquele patrimônio ainda pequena fala ela é tão rica se não deixa ela lá quietinha tá tentando ganhar o dinheirinho dela dela diga-se ele e ela tá lembre-se rica tanto faça homem ou mulher então é muito importante que vocês façam a declaração anual porque ela que te protege agora cês não vão deixar acumular pra pra fazer os cálculos a declaração não só cê vai pagar a data com multa e na hora de fazer os cálculos mensais em atraso quando cê deixa a louça pra lavada um dia pro outro é bom ou é ruim acumula fica que é que é monte gruda é isso que vai acontecer se vocês acumularem os cálculos cê vai ficar procurando nota de corretagem e você não vai achar e vai procurar ali vai procurar ali vai esquecer uma outra coisa e tal e tem uma coisa que é muito importante vai ter que colocar na rotina se não é melhor sair da bolsa que é o seguinte quem gosta de dinheiro tem que gostar de contar dinheiro contar dinheiro é você fazer o cálculo todo mês quando você faz o cálculo todo mês o ponto de vista realmente amplo é muito mais importante pra você analisar como está a sua estratégia analisar a sua carteira ver aonde que você aceitou aonde que você tem ver a sua evolução gente toda vez que você faz o cálculo se olha seu patrimônio e olha pro mês anterior ela nossa esse mês eu vou atualizar um pouquinho mais pra aportar mais dá até uma motivação pra você investir mais então assim gente tem que fazer cálculo todo mês aniquilei eliminei matei a sua dúvida clarei a sua dúvida caso sim deixa um leãozinho aqui no comentário mas também me diz o que que você achou do vídeo o que que mais te marcou nesse aprendizado e não esqueça de curtir se inscrever ativar as notificações e ó compartilhar esse vídeo com os amigos um milhões quatrocentos novos investidores que você tem nos seus grupos do telegrama e do WhatsApp que eu sei que você tem um grupo assim tá além disso na descrição do vídeo tem muitos conteúdos relacionados com esse tema que você viu tá e também tem link da minha contabilidade caso você queira que eu faço para você tem também meu Instagram que a minha equipe responde domingo e domingo todas as dúvidas que chegam lá e você quer saber o motivo porque que a gente responde enquanto existir a contadora da bolsa não haverá nenhum nada zero investidores com problema com a receita federal ou com o leão ou sendo mordido conta comigo que eu vou te ajudar fica no canal que sempre tem vídeo aqui de conteúdo e eu vejo você no próximo vídeo aniquilei aniquilei A E 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 Nicolê, é livre!